A Primeira Estrada A estrada de Laguna, os restos dela que margeiam o litoral, é uma cicatriz na paisagem e, por isso mesmo, um marco significativo da história local. Por ela vieram os primeiros europeus ocupantes da nossa região. Nela transitaram as primeiras famílias, as primeiras carretas, as primeiras tropas de gado, os primeiros aventureiros a conhecer o sul do país. Do ponto de vista físico e do trânsito espontâneo, é a primeira estrada propriamente dita. Não foi obra intencional de ninguém. Decorreu do melhor caminho natural para o trânsito. Mas a história registra a ideia da construção da primeira estrada, que, por interesse econômico, sobretudo, serviria para ligar o sul do país à região de São Paulo, principalmente. Já existiam as primeiras pisadas que traçariam a Estrada da Laguna, em 1720, quando Bartolomeu Pais de Abreu pediu licença ao governo para construir uma estrada ligando São Paulo à região sul. Outro, em 1724, foi Luís Pedrosa Castanho, que se ofereceu para abrir a primeira picada para facilitar o caminho do gado. Mas foi o sargento Francisco de Souza e Faria que, em 1728, de fato começou a abrir um caminho, do Morro dos Conventos para cima da serra, certamente querendo conjugar o aproveitamento do gado litorâneo com o das vacarias de cima da serra. Como seus esforços não estavam dando resultado, pois parte dos trabalhadores o estavam abandonando, foi auxiliado pelo tropeiro Cristóvão Pereira de Abreu, amando e com apoio material do governo. Com tropas suas e de particulares, Cristóvão Pereira de Abreu deixou aberto um caminho com estivas, canoas às margens dos rios e mais de 300 pontes. Levou 13 meses nessa tarefa, mas segundo ele, abriu uma estrada capaz de facilitar que gente a pé fizesse o percurso de Curitiba ao sul em um mês. Fatos da nossa história, de Cláudio Leal Domingos Fatos da nossa história, de Cláudio Leal Domingos